Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar mais um pouquinho sobre esse hidratante que eu sei que vai agradar muita gente nessa linha, principalmente né gente? Morango Rubi do Boticário. Gente, essa aqui já é a segunda amostrinha que eu estou usando, estou usando e estou adorando ele. Nossa gente, eu estou adorando esse hidratante, eu vou contar porque. Antes, se inscreva no canal, deixe aquele like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom gente, a nova linha Morango Rubi vem no novo ciclo do Boticário, ciclo 9, o próximo ciclo. Essa revista que já tem vídeo no canal, vou deixar aqui nos cards, que caso você ainda não assistiu, linha completinha, tá gente? Linha completinha do Morango Rubi e o legal dela é que tem vitamina C, certo? Bom, esse aqui eu ganhei uma amostrinha, ganhei duas amostrinhas na verdade, eu fiz as primeiras impressões com a outra amostrinha. Eu falei, gente, tem um cheiro bem comum, tem um cheiro gostosinho de morango, mas se você passar na farmácia e, por exemplo, pegar um hidratante de morango, é isso aqui, tá? Para mim tem muita propaganda em cima, muita história em cima e blá blá blá, sabe? Mas gente, agora defendendo o Boticário e tal, ó, ele é branquinho, bem gostoso de espalhar, tá? Gente, primeiramente, a hidratação dele é muito gostosa, ó, ele seca rapidinho, não fica melequento na pele, você fica com aquela sensação de pele hidratada muito gostosa. Sinceramente, está muito gostoso. E o cheirinho dele? Gente, o cheirinho dele, como posso dizer, é aquele cheirinho de morango bem comum mesmo, como falei nas primeiras expressões, não tem nada, nossa, é demais aqui. Porém, é um morango, aquele, pensa aquele morango frutinha que tem um leve azedinho do morango mesmo, não tem nada doce aqui. Formiguinhas, desculpem aí, mas aqui não tem doce. Gente, e todo mundo sabe que eu adoro essas coisas que não é doce, eu amei esse hidratante por causa disso, porque se você quer um cheiro de morango mesmo, um hidratante com cheiro de moranguinho, morango, sabe? Com aquele morango mais azedinho, não sente nada artificial aqui, tá, gente? Olha que delícia que está a pele. Não sente nada artificial, está bem gostoso o cheiro, o cheirinho de morango, zero açúcar, é isso aqui que você vai alunar. Então, pode ir no Boticário e comprar que vocês vão a mais aqui, certo? Outra coisa, por exemplo, tem o hidratante de morango da Natura, se não me engano, mas aquela nutrição prebiótica fica com cheiro de óleo de linhaça junto com a fragrância. A maioria deles se destaca mais ainda. Aqui, por mais que tenha, por exemplo, óleo de quinoa, eu não sinto nada, tá? Eu só sinto o cheirinho de morango mesmo, delicioso, aquele moranguinho, morango de fruta mesmo, não é nada doce, tá, gente? Com leve azedinho. Então, se você quer alguma coisa assim, com certeza vai gostar muito disso aqui. Outra coisa que eu quero falar nesse vídeo aqui antes de acabar é o Body Splash. Gente, eu não peguei o Body Splash ainda, porém, já falaram pra mim que o Body Splash é doce. É doce. Ai, que delícia. É doce, gostava, né? As formigas gostaram, aposta que gostou. Gente, tem muito cheiro de morango o Body Splash e eu não testei ainda. Diz que tem cheiro de morango mesmo e é doce, tá? Então, todo açúcar que não tem aqui, eles colocaram no Body Splash. Eu acho que vai agradar muita gente. É isso? Bom, então é isso. Quem tá ansioso por essa linha aqui, deixa nos comentários. Quem já esquentou, né? Porque o Boticário tá fazendo aquela promoção. Se você comprar não sei quantos reais lá na loja, mais 9,90, se não me engano, você ganha o... Você ganha não, você compra, né? No Boticário não dá nada, não. Aí você compra o hidratante do morango rubi por 9,90, certo? Então, deixa nos comentários que já pegou o que acharam do hidratante. Eu gostei. Eu gostei. Com certeza, na hora que acabar essa mostrinha aqui, com certeza, na hora que abrir a revista, eu vou pegar o hidratante porque eu gostei muito. Eu acho que vai vir muito hoje aqui. E é isso, então. Deixa o like no vídeo, deixa o curtir. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no box de informação. É Silvio Santos, até lá no oficial. Segue lá. Até a próxima, então. Tchau.